Oi família, canção nova! Que alegria poder chegar mais perto do seu coração! Estamos agora dando início a esse especial do projeto Daime Almas. Estamos dentro do acampamento de oração Caminho de Perfeição. Um momento forte de evangelização, onde somos convidados a crescer e aprofundar na nossa fé e na nossa experiência com Deus. Mas, no meio do acampamento, a gente acha esse espaço para chegar mais pertinho do seu coração com o projeto Daime Almas. Projeto Daime Almas, talvez você está chegando agora. Eu vou explicar para você. Ele nasceu no coração de Deus. E foi brotando ali numa inspiração no coração do nosso fundador, Padre Jonas Abib. A canção nova já evangeliza pelos meios de comunicação desde os seus inícios. Mas nós fomos dando passos na fé. Começamos com a rádio, depois começamos com os programas de televisão. Nós gravávamos os programas, comprávamos horários em algumas emissoras e exibíamos a evangelização naquele horário. Até que em 1997, o próprio Deus convidou a canção nova a dar um grande passo na fé. Uma ousadia de fé. Comprar uma geradora de televisão. Nós recebemos a proposta do nosso bispo naquela época, Dom José Lessa, ali em Aracaju, que fez a ligação ao Padre Jonas e falou, Padre, compra essa geradora de TV e comece a evangelizar 24 horas pelo Brasil inteiro. O Padre Jonas entendeu que ali estava um ato de fé e deu um passo na fé. Entendendo que, na história da canção nova, tudo se deu com a ajuda do sócio evangelizador. Está vendo o seu papel? Como você é importante na história evangelizadora da canção nova? E ele percebeu que naquela altura, para comprar a geradora, ele iria contar ainda mais com o sócio evangelizador. Como foi comprar a geradora e dividiu em 12 parcelas, mês a mês, nós precisaríamos ainda mais do sócio evangelizador. De lá para cá, essa aventura de fé não para e a gente continua. É por isso que nesse momento especial do Daime Almas, a gente faz um pouco de memória e faz questão de agradecer você, sócio evangelizador. Sem você, a nossa missão seria impossível de acontecer. Obrigado, obrigado, porque mês a mês você continua fazendo a evangelização da canção nova chegar por todas as partes. Celebramos o 100% no mês de junho, graças a Deus e graças a você. Sempre, sempre agradecendo a você, sócio evangelizador, pelo bem que você nos faz e a potência de evangelização que você permite que a canção nova alcance pela TV, pelo rádio, pela internet. Quando a gente fala do projeto Daime Almas, é bom que você entenda que não são somente os meios de comunicação. A televisão, o rádio, a internet, como eu acabei de dizer. É também as nossas obras sociais, são também os nossos eventos de evangelização, mas também tem um lugar muito especial nessa chácara. Quando o peregrino vem aqui, ali se forma aquela fila na expectativa de receber aquele sacramento. Puxa vida, Lúcio, do que você está falando? Eu estou falando da Casa de Maria e nela estão os nossos confessionários. Sim, o projeto Daime Almas também é o confessionário da canção nova. Olha que bacana, gente. Nós, nesse ano, já atendemos mais de 30 mil confissões. Pensa que bênção, que graça. Mais de 30 mil pessoas recebendo o sacramento da confissão. Isso tudo só é possível porque você, sócio evangelizador, mantém essa obra inteira, em todos os seus aspectos, inclusive o confessionário. Então, olha, obrigado, sócio evangelizador, porque lá atrás você foi a força de fé para o Padre Jonas dar o passo de comprar a geradora. Em toda a nossa história, você é o sustento necessário para que a gente continue evangelizando. No mês de junho, você vês a graça acontecer e a gente chegará ao 100%. Mas também agora você entendeu que mais de 30 mil pessoas receberam o sacramento da confissão graças à sua ajuda e à sua colaboração. Tá bom eu falando, né? Mas vai ficar melhor ainda, porque o próprio Padre Edmilson chega aqui no nosso especial do Daime Almas também para falar com você sobre essa graça do confessionário como parte do projeto Daime Almas. Olá, sócio evangelizador, sou eu, Padre Edmilson, estou aqui no meu setor de trabalho. Sabe aonde? Confessionário. E quero aproveitar para dizer para você que a sua contribuição nos ajuda a salvar almas. Olha, só ano passado nós atendemos quase que 32 mil pessoas aqui, nesse setor de trabalho. O que que fazemos? Dando a Deus o que é de Deus, as almas. Obrigado pela sua contribuição. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, a sua casa pelo bem que você tem feito a essa obra de Deus que é a canção nova. Um abraço carinhoso. Estamos de volta. Obrigado, Padre Edmilson. Que bom que o senhor pode falar conosco e nos fazer chegar ainda mais dentro desta realidade de projeto Daime Almas aí nos confessionários. Tenho certeza que você que está assistindo o programa e dessa vez não pode estar aqui, né? Mas quem sabe no próximo acampamento vai estar. Tenho certeza que você vai fazer questão de querer também passar ali nos nossos confessionários, conhecer melhor e quem sabe até se confessar. A gente sabe, é uma vila gigante, meu amigo. Mas para o sacramento da confissão vale a pena a espera. Vamos seguir em frente com o nosso programa. Quero mostrar para você assim, ó. Em primeira mão, algo muito bacana. Na cruz sagrada, deposito a minha fé. Fiz questão de pegar na minha mão essa correntinha, que é o brinde que o sócio evangelizador vai estar recebendo aí na sua casa. Essa correntinha você pode abençoá-la e pode usá-la, ou pode até oferecer de presente para algum membro da sua família. Lúcio, me explica aí essa ação que está acontecendo. O Clube da Evangelização é o coração da obra Canção Nova. Ali é o lugar onde nós cuidamos do relacionamento com o sócio evangelizador. E de quando em quando a gente tem essa ação para poder o nosso relacionamento com o sócio ficar ainda mais fortalecido. E nós estamos agora com essa ação propondo ao sócio evangelizador, que ainda não é sócio nem pelo débito automático ou pelo cartão de crédito, que ele possa fazer essa migração, ou seja, ele possa mudar a sua forma de associado. Era sócio pelo boleto, ele se torna sócio pelo débito. Quem faz essa migração, quem faz essa mudança para o débito automático ou para o cartão de crédito, vai estar recebendo essa correntinha como uma maneira da gente agradecer você pelo bem que você está fazendo a nós. Porque pelo débito automático, a sua doação é mais rápida, é mais segura, ela é mais pontual. E também pelo cartão de crédito, a mesma coisa. O importante é você ser sócio. Mas se você pode fazer a mudança para o débito ou para o cartão de crédito, a gente te agradece e faz questão de chegar na tua mão esse presentinho que nós estamos dando a você. Ok? Quero seguir aqui com o programa, lembrando o seguinte, tem testemunho, já está até aqui na minha mão, olha, tem testemunho hoje para eu partilhar com você. Eu fiquei muito feliz quando a Cígna me entregou o testemunho. Só antes de ler, quero lembrar que nós fizemos, graças a Deus, a ação solidária com o imposto de renda, onde você pode fazer uma parcela da doação do seu imposto de renda para as obras sociais da Canção Nova. As obras que são assistidas são a Companhia de Artes e Esporte, o CAC, Centro de Atendimento, e também o PROGEM. São três áreas da ação social da Canção Nova que são contempladas nessa doação do imposto de renda. Graças a Deus, nós fizemos essa ação e foi muito bem sucedida. Mas tem alguns documentos que precisam ser enviados para nós. Então, eu convido você a acessar o site fjp2.org, fjp2.org, para você conferir lá o passo a passo dessa doação. Se ligou com dúvidas, é só ligar para o telefone 12991334295, 12991334295, porque esse telefone vai te dar as informações. Vou ler aqui o testemunho. O testemunho é da Flora, tá bom? A Flora, ela é de Louveira, São Paulo. Ela deixou esse testemunho para nós e eu faço questão de ler. Venho nesta carta a relatar uma graça alcançada pelo Terço da Misericórdia. Minha sobrinha neta, aos três anos, foi diagnosticada com uma doença autoimune, chamada púlpura. As plaquetas baixaram para 5 mil e ela teve hemorragia na gingiva. Ficou cinco dias na UTI tomando corticoide. Ficamos muito preocupados por essa doença ser grave. Mas não perdi a fé. A coloquei todos os dias no Terço e fui clamando o sangue de Jesus sobre ela, para que as plaquetas sanguíneas voltassem ao normal. Ela fez o tratamento durante os cinco dias no hospital e depois, durante um tempo, em casa. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, ela foi curada. Hoje já está com cinco anos e as plaquetas estão normais. Não precisou mais tomar o medicamento. Só tenho a agradecer a Deus, que é Pai, e a Seu Filho Jesus, nosso intercessor pela graça alcançada. Obrigado a todos os padres que fazem esse momento do Terço da Misericórdia ser um momento onde nós podemos renovar a nossa fé e esperar em Deus, nos fortalecendo. Por isso eu digo, Jesus, eu confio em Vós. Deus abençoe. Sou sócia da Canção Nova há 23 anos com muito prazer. Minha querida Flora, muito obrigado. Obrigado pelo seu testemunho que chegou até nós e com certeza vai alimentando a nossa fé. Alimenta a minha fé, alimenta a sua fé, que está nos assistindo agora e nos faz ter essa certeza. Toda a nossa oração, ela chega ao coração de Deus. E que bom que você tem na Canção Nova, seja pela TV Canção Nova, onde você me assiste agora, seja pela rádio Canção Nova, seja pela internet da Canção Nova, essa possibilidade de ter um lugar onde você deposita a sua intenção de oração, sabendo que aqui existem pessoas que estarão rezando por você o tempo todo. Essa é uma das grandes graças da Canção Nova, poder ser um canal de intercessão. Aqui é uma família que o tempo todo um está rezando pelo outro, porque as nossas intenções precisam sempre chegar ao coração de Deus. Isso também é projeto da Mialmas. Olha, vamos ao rápido intervalo? É rapidinho mesmo, tá bom? Então, talvez dê tempo aí de você pegar uma água ou um cafezinho. Mas quando você pensar que acabou, já voltou. E eu estarei aqui esperando por você. Breve intervalo e já já a gente volta nesse especial do Projeto da Mialmas. Estamos de volta no especial do Projeto da Mialmas durante o acampamento Caminho de Perfeição. Rogerinha Moreira, Frei Gilson, Padre Gilbertinho, tanta gente boa passando por aqui nos evangelizando. E também nesse momento onde eu chego até você, é um momento de evangelização. Porque todo momento que a família Canção Nova se reúne, ali vai ter um momento de evangelização. Olha só, seu evangelizador, eu não me canso, não me canso de agradecer você pelo bem que você faz a evangelização. Porque você é o grande evangelizador que leva essa comunicação da Canção Nova a tantos lugares. Isso mesmo, você recebe aí onde você está, mas tanta gente em Brasil e além Brasil tem a oportunidade de receber esta evangelização graças a sua colaboração. Obrigado, viu só seu evangelizador. Muito obrigado, porque você sustenta todo esse sistema Canção Nova de comunicação. E por falar em sistema, que tal você conhecer essa novidade que vai surgindo aqui na Canção Nova e também é fruto da sua ajuda e da sua colaboração. Nós vamos integrar todo o sistema Canção Nova de comunicação num único prédio que passo a passo está sendo construído. Vamos com a Cidna conferir esse lugar maravilhoso que está sendo feito aqui na Canção Nova. A Canção Nova não para tudo isso graças a você que é nosso sócio evangelizador. E hoje eu estou num local muito especial, no prédio que futuramente ficará aqui todo o sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV e internet. Vamos ver um pouquinho como está ficando? Vem comigo! E aqui futuramente serão os estúdios de televisão. Muitos programas irão ser transmitidos deste local. Gente, a Canção Nova é um território eucarístico e em todos os departamentos da Canção Nova tem uma capela. E estou neste momento, neste local aqui, na futura capela do sistema Canção Nova de comunicação. Neste ambiente que estou, aqui ficarão os produtores e diretores da TV, da rádio e da internet. É por isso que nós não cansamos de dizer, a sua moedinha faz milagre. Tudo isso graças a você que é nosso sócio evangelizador e você é responsável por toda essa obra, essa construção do sistema Canção Nova de comunicação, para que juntos possamos continuar evangelizando. E o prédio do sistema Canção Nova de comunicação ficará aqui ao lado do Santuário do Pai das Misericórdias. Hoje você viu aí com a Cígna como a gente imagina que vai ficar daqui um tempo. Se Deus quiser e você ajudando a gente, nós vamos fazer um novo VT com a Cígna, para que ela mostre como ficou. Aí você vai vendo o antes, o durante e o depois desse sistema Canção Nova de comunicação, que será todo concentrado no mesmo prédio. Isso é uma grande graça de Deus para nós. Que bom que a gente pode contar com você, sócio evangelizador, fazendo o projeto Time Almas acontecer em todas as suas esferas. Que bom, vamos junto. Olha, a gente grava o programa aqui na Central de Atendimento, 1231 86 2600. Esse telefone está à sua disposição para todo tipo de informação que você quiser aqui na Canção Nova, tá bom? Basta você ligar, aqui você pode se tornar um novo sócio, aqui você pode fazer os pedidos dos seus produtos de evangelização. Inclusive esse lançamento que eu estou usando, ó. Só ligar, 1231 86 2600, mas também você pode pedir informações, pode pedir oração, enfim. É só ligar aqui que você é muito bem atendido pelos nossos atendentes, viu? É um lugar que é preparado para te escutar. Mas para eu falar em escutar, tem mais gente chegando para falar conosco. É mais hora de a gente estar mais pertinho de saber a quem o projeto Time Almas é destinado e quem é que ele alcança. Tem uma pessoa muito especial que vai chegar agora para falar conosco. Estamos na cidade de Santa Luzia, bem pertinho de Belo Horizonte. Aqui nós temos cadastrados no Clube da Evangelização, 179 sócios evangelizadores. Olha que bênção, não é? A sua contribuição, o sócio evangelizador. Trouxe a equipe do Canção Nova em Minas até aqui. Eu já quero agradecer a você, nosso querido sócio, por contribuir com essa obra de Deus. Deus lhes paga. E eu aproveitei para conhecer um desses sócios, aliás, uma sócia evangelizadora, a Mônica Aparecida. Obrigada, Mônica, por parar um pouquinho o seu dia para poder vir conversar, partilhar com a gente. De nada, é um prazer. E é sócia da Canção Nova pelo Boleto Bancário. Mas, Mônica, primeiro, né, eu quero saber, como foi que você conheceu a Canção Nova? A pandemia. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Eu estava passando por um momento muito difícil. Aí, na televisão, eu procurando um canal, fui trocando o canal, vi o texto da Misericórdia. Com a Dani e o Padre Welleson, que agora ele foi embora, né? Aí, tem Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu comecei, gente, é isso que eu preciso. Eu estava num momento muito difícil. Em casa, com a família, meu marido se empregou, pandemia, eu tinha perdido minha mãe. Então, eu estava num momento de depressão. Na hora que eu escutei, tem Misericórdia de nós, do mundo inteiro. Eu falei, meu Deus. Aquele mexeu muito comigo. Eu tinha parado de ir para a igreja, eu não frequentava a igreja mais, né, devido aos acontecimentos. Aí, fui insistindo. Fui passando um dia, fui passando outro. Aí, descobri que era todo dia três horas da tarde. Fui mudando o canal. Aí, um dia de madrugada, meu esposo escutou a pregação do Márcio Mendes, Sorrindo para a Vida. Conheci o Sorrindo para a Vida. Aí, me apaixonei para a canção nova. Me tornei sócio. Voltei para a igreja. Graças a Deus, estou firme na igreja. Sou do apostolado de oração agora. Canto no coral. Esse ano, eu me tornei e recebi vestidora de ministra da Eucaristia e sou consagrada à Nossa Senhora. Era aquela misericórdia que eu precisava naquele momento. E fui passando, e eu assistindo, e fui procurando, e fui descobrindo os horários do texto. Fui descobrindo quem rezava o texto. Aí, não larguei a canção nova mais. Acabou novela, acabou tudo. É só canção nova. Hoje, eu sou uma nova pessoa. Eu tinha mágoas muito grandes no meu coração. Uma falta de perdão, que foi uns sete anos para perdoar. Mas aí, eu escutando a canção nova, escutando as pregações, escutando as palavras da canção nova, falei, meu Deus, eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que aprender a perdoar. Aí, fui aprendendo, aí fui rezando, aprendendo a rezar, aprendendo a pedir, aprendendo a agradecer. Hoje, eu posso te falar que eu perdoei. Amém. Hoje, eu perdoei. E minha vida é outra vida. Na minha casa, com meus filhos, com meu esposo, é outra vida. Olha, gente. Falei da canção nova para minhas amigas, para minha sogra. Ela aprende, agora ela também assiste, sempre. Ela é apaixonada com o padre Adriano Santonato. Não perde o programa. Virou divulgadora da canção nova. Virei. Produtos da canção nova. Olha. Eu tenho. Muito bem. Olha, gente, a importância, né? A Mônica falando do perdão, muitas vezes, o maior beneficiado, quando a gente perdoa, somos nós mesmos. Como a Mônica disse, né? Verdade. A maior beneficiada foi ela. Até que eu aprendi. Eu que preciso de perdão. Eu preciso de viver também. Porque, na verdade, eu não estava vivendo. Entrei em depressão. E eu conheci uma colega, que ela me fala muito também da canção nova. Foi me levando para a igreja, me perguntando, gente, eu preciso disso. E, Mônica, então ali você descobriu a canção nova, começou a acompanhar a canção nova. Viveu esse processo lindo de cura interior. E aí você decidiu ajudar, então, a canção nova. Sim, me tornei sócia da canção nova. Meu esposo me ajuda, porque eu não trabalho fora, né? Ele me ajuda a pagar todo mês. Olha, qual o nome do maridão? Paulo Henrique. Então ele acaba sendo um sócio evangelizador junto com você. Junto comigo, né? Todo mês fala, tá na hora de pagar. Já pagou? Aí ele me ajudou. Ele me dá maior apoio, sabe? Me dá maior força. E a gente vai aprendendo a cada dia. Porque é um canal de evangelização, de amor. E você vê que tá todo mundo junto. E eles evangelizam mesmo. E tocam. E é verdade que eu tô aqui e fui tocada pela canção nova. É por isso que eu ajudo a canção nova. Amém! Você é canção nova? É bom demais! Mônica, eu quero agradecer muito pela sua partilha, pela sua disposição de tempo. E agradecer muito mais por você acreditar nessa obra de Deus, que é a canção nova. Monsenhor Jonas, a Bíblia, ele não está aqui conosco. Mas eu quero aqui apertar a sua mão e dizer, Mônica, muito obrigada. E aguenta firme, minha filha. Amém! Porque se o Padre Jonas estivesse aqui, era isso que ele ia dizer pra você. Então, muito obrigada, viu? Por sua contribuição, por acreditar. E por ser aquela que evangeliza também, nesse jeito de ser, nesse sorriso lindo. Também é o rosto de Cristo em meio às pessoas que estão ao seu redor. Deus abençoe muito, viu? Amém! E eu agradeço também a canção nova, né? Por me ajudar a tornar a ser essa nova pessoa que eu sou agora. Amém! Então, seja também um sócio evangelizador da canção nova. É só acessar clube.cancionnova.com, ligar para a nossa central de atendimento 1231 86 2600, ou até mesmo vir até a canção nova aqui em Belo Horizonte, aliás, lá em Belo Horizonte, e nos procurar também para se tornar um sócio evangelizador. Deus abençoe você! Mônica, muito obrigado, viu? Obrigado por trazer para nós essa vida vivida, essa ação de Deus na sua vida. Muito obrigado! E obrigado mais uma vez você, sócio evangelizador, que tornou possível que essa graça chegasse até a vida da Mônica. Com certeza, não só a Mônica em Belo Horizonte, mas tantas outras pessoas espalhadas pelo Brasil são alcançadas pela graça de Deus. E essa graça só chega lá porque o sinal da TV chega. E o sinal da TV só pode chegar porque você, sócio evangelizador, ajuda a sustentar essa televisão. Muito obrigado! Gente, nós vamos chegando ao final aqui desse especial do Projeto Daime Almas, no meio desse evento que está acontecendo na Canção Nova. Mas nessa certeza de que daqui a pouco a gente se reencontra no próximo especial do Projeto Daime Almas. Um grande beijo para você. continue com a nossa programação porque ainda tem muita coisa boa para acontecer no acampamento Caminho de Perfeição. Deus abençoe! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal e notifications. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.